Bom dia pessoal da ginástica, tudo bem? Espero que estejam todos bem, uma ótima semana a todos. Bom, na semana passada nós ficamos no alongamento novamente. Essa semana nós vamos fazer os exercícios básicos, tá certo? Exercícios de salto e exercícios de estabilidade, ok? Aí depois mais pra frente vocês vão ver quais são os exercícios de salto e estabilidade que eu vou passar pra vocês. Tá certo? Vamos pro nosso aquecimento então. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.